Então pessoal aqui, está aqui bastante água, muita água aqui. Pronto pessoal, agora mostrando para vocês, bastante água. Então está aqui, mostrar aqui esses atletas, tudo bom? Tudo bom, aqui é o canal de Minas Expedições, estou filmando aqui agora, tudo bom? Virem fazer uma caminhadazinha, olhar as águas também, aproveitar, chegaram hoje, mas está aumentando bastante. Viu? Estava, quando eu cheguei aqui, eu não sei se dá para você ver uma lista ali, mas estava muito mais baixo. Ali tem, foi, foi, era mais ou menos umas 11 horas nessa faixa. Ali tem ali, quando eu cheguei aqui, ali tem 1,20m, tem a marca ali, 1,20m, quando eu cheguei não estava nem 1,20m, agora você não vê mais, está tudo coberto. Está só aumentando. E vai sair ali, quando ele abrir a composta ali, ele abre a composta ali, a água vai sair bem aqui. Aí daqui, aí vai para o rio a seco, entra lá, e aí desce até chegar no rio... Hoje acho que não solta mais não, né? Chegou hoje aí, acho que ele vai deixar encher mais. Aí aqui tem um vendedor, quando encher, derramar aqui, nesse vendedor aqui, nessa grameira. Aí daqui, vai ser bonito quando chegar aqui. Valeu, viu? Obrigado. Vai estar lá no canal depois, viu? Quer sair de onde vai sair as águas? E aí, Wilson? Aí, Wilson, aqui, está aguando aqui para diminuir aqui a poeira. Deixa eu filmar aqui, ó. Então, ó, está molhando aqui. É o carro-pipa, mas é para molhar aqui, ó. Então, já estou indo-se embora. Eu vou caçar o Zezito, porque o Zezito chegou, me deixou aqui, ó. E eu não vi mais ele. Desde que nós cheguemos aqui, que eu não vi mais o Zezito. Aí eu vou ter que ir a pé, para ver se eu vejo ele pelas bandas ali, que eu não vi mais ele, não. Vi ele quando ele chegou, quando a gente chegou aqui, né? Era na faixa de uma e meia, mais ou menos, que nós cheguemos aqui. Aí, então, a terra molhada aqui, viu? Está deixando minha garganta... Aquele cheirinho de terra molhada. Deixa eu tapar aqui meu... Minha boca aqui, meu nariz, ó. Eu não senti o cheiro desse vapor quente que está subindo aqui, da... Dessa terra molhada. Então, ó. Eu não estou achando Zezito, eu vou apelhar até a colaca. Quando chegar ali, eu vou dar um grito por ele. Para ver se eu vejo ele, né? Ô, Zezito! Zezito! Ô, Zezito! Ali tem uma vaca ali que está parecendo tão valente. Eita, gente! Então, ó. Aqui tem uma vaca aqui. Ela está aproveitando... As vaca. Alguns animais passando aqui... A margem do rio seco. Então, o carro-pipa passou aqui... Aguando. Está um fedor de terra molhada... Horrível. Oi! Está aparecendo, tá? Mas deu uns truvãozinhos, tu viu? O senhor tem roça por aí, é? É, é. O senhor está fazendo o que na roça nesse tempo? Ah, o rapaz, eu vou fazer o que na roça. Ah! É, o rapaz, eu vou fazer o que na roça. Sei. Tudo bom? Eu estou filmando aqui. Tem algum problema de se eu sair no vídeo? Não, não tem problema, não. Pronto. Como é o nome do senhor? É, Miguel. O senhor mora onde, seu Miguel? Eu moro mesmo ali, ali do lado do rio. É, né? Aqui, perto do riacho mesmo, né? É. Muito bem. Obrigadão, viu? Obrigada. Aquela vaca ali está aparecendo tão assustada, não está? Será que é? Está, eu estou vendo aqui um monte de gado aqui, solto. Mas aquela vaca ali está com medo do cachorro, hein? Olha, olha como ela está assustada. Ela vai entrar dentro do riacho. O senhor vai para dentro do riacho, é? Aí sai lá. Já. O senhor mora perto da Caccio Amâncio, não? E é? Eu já filmei lá, a casa dele lá. Já que ele perde em buco com o Siriguela junto, né? É. Muito bem. Obrigado. Feliz ano novo, viu? Obrigado. Para o senhor também. Amém. Pessoal, eu estou caçando o Zezito. Eu não sei onde é que o Zezito está, não. Eu estou achando que ele está ali para o lado dali. Deixa eu ver lá. O Zezito é meu irmão, viu, pessoal? É meu irmão, filho de papai e mamãe. Somos irmão também em Cristo. Na mesma fé. Aqui é o desemboque do riaceco, só que não tem água, né? Que está fechado lá com o posto. A água que tem aqui é da chuva que deu esses dias. Ó, a vaca bravazinha ali onde ela está. Ó, as vacas estão aí soltas aqui, ó. Ó. Um monte de vaca solta aqui, ó. Já seco. Não é mais, né? Então aproveitando aqui os matos que tem. Ô, Zezito! Zezito! Ó, Zezito! Zezito! Ó, Zezito! Zezito! Eu vou continuar chamando ele. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo. Eu vou caçar ele. E eu vou... Eu vou falar... Tchau, tchau! Espírito! Holda lá.